E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar de Copa do Nordeste, porque o Ceará foi o campeão da Copa do Nordeste e venceu o Bahia no jogo de volta por 1x0 o gol do Kleber, já tinha vencido no jogo de ida por 3x1 e confirmou o título de forma invicta e convincente, sobretudo pela forma como bateu seus dois principais concorrentes, o Bahia e o Fortaleza no mata-mata, considerando que são os três times do Nordeste hoje que parecem estar em melhor situação técnica e econômica, Fortaleza, Bahia e Ceará. O esporte também está na Série A, mas a gente sabe que o esporte está vivendo um momento de dificuldade. E esse título do Ceará dá uma perspectiva interessante para o Ceará, pensando no Campeonato Brasileiro, pensando ali, vai num futuro de curto e médio prazo. O Ceará, pelos analistas ali de gestão do esporte, tudo é um clube que tem sido muito elogiado. O Ceará, como o Bahia e o Fortaleza, são os três grandes exemplos do Nordeste de clubes que acertaram a sua gestão e estão começando a colher os frutos disso. E colher os frutos disso, o que é? Capacidade de investimento melhorada a ponto de conseguirem tirar jogadores de times do Sul e Sudeste, em alguns casos. Você viu o Thiago Galhardo, no ano passado, no caso do Ceará, o Rossi, no caso do Bahia, esse tipo de situação. Alguma estabilidade de gestão, conseguir engajar melhor os seus torcedores, porque como organização, com uma instituição com mais credibilidade e legitimidade diante da torcida, é mais fácil conseguir engajar o torcedor, levar mais público no estádio. Agora não pode com a pandemia, mas vinha levando. E conseguir até ações comerciais que rendam mais frutos ao clube, então também mais dinheiro e mais gente junto pra empurrar o time. Tudo isso no Ceará vinha sendo muito elogiado. Só que o Ceará ainda tinha um problema. Não tinha acertado a mão no trabalho de campo. E isso faz diferença, porque às vezes o torcedor se pauta muito pelo campo. Sendo que às vezes tá tudo sendo bem feito, relativamente bem feito, fora de campo, mas muitas vezes o parâmetro de um bom trabalho é dentro de campo. E tem gente de clube que é o contrário. Dentro de campo faz um bom trabalho, mas fora de campo é uma bagunça desgraçada. Mas como o departamento de futebol tem algumas pessoas competentes lá, o time até acaba andando, conquista alguns títulos, ou fica brigando por boas posições, e as pessoas acham que a gestão é boa. E às vezes a gestão não é boa. E a gente tem exemplos ali de clubes, entre os de maiores torcidas do Brasil, a gente tem exemplos ali de clubes que tiveram boa gestão do departamento de futebol, mas a gestão geral do clube é uma zona total. E a gente tá vendo o que tá acontecendo com alguns desses clubes, né? Sim, sabe de que eu tô falando. Então, o Ceará era um exemplo contrário. Como o Goiás também, um clube que a gestão fora de campo é boa, mas ainda não tinha acertado completamente a mão da gestão dentro de campo. Então o Ceará não vinha conseguindo colher ainda resultados, aí nos últimos dois, três anos ali, tão consistentes quanto o Fortaleza e o Bahia. A gente vê, por exemplo, o Fortaleza foi campeonato na Copa do Nordeste no passado, e daí a gente vê o Fortaleza e o Bahia chegando a brigar por vaga em Libertadores em determinado momento do Campeonato Brasileiro do ano passado, enquanto o Ceará brigou até a última rodada pra não cair. Quer dizer, ah, o Ceará não tá gerindo direito, eu não imagino. Fora de campo, a coisa, por quem acompanha essa área, é sempre muito elogiado. O problema é que eles não tinham acertado a mão dentro de campo, e não é tão simples. Às vezes, se precisa, do nome certo não era certa, ou então alguma coisa de ambiente interno que às vezes se vai, e o Ceará não conseguia. E isso era um problema. No final de 2018, o Ceará parecia ter encontrado um caminho com o Lisca. O Lisca fez um bom trabalho ali em 2018, o Ceará começou muito mal, aquele brasileiro, e depois da parada pra Copa do Mundo, o time dá uma arrancada muito boa, consegue até escapar com alguma tranquilidade do rebaixamento, e dava bons sinais. Bom, finalmente o Ceará acertou a mão. O Fortaleza tava sendo campeão da Série B, com o trabalho do Rogério Senne, dando pinta de um trabalho transformador lá dentro do Fortaleza, modernizando a estrutura, criando mais um profissionalismo dentro do departamento de futebol, e o Ceará ali, com o trabalho do Lisca dando bons resultados. Só parecia que o Ceará vinha bem. Só que o trabalho do Lisca acabou dando errado por problemas internos ali. O próprio Lisca também começou alguns maus resultados, o Lisca também começou a perder um pouco a mão ali do grupo, começou a ter problema de gestão de elenco, e até de gestão do ambiente de trabalho, começou a ter problema com outros profissionais ali, do departamento de futebol do Ceará, e daí o Lisca sai. O Anderson Moreira é contratado, eu até achei uma boa contratação, achei uma boa contratação, acho que o Anderson Moreira era um bom técnico, que tinha feito um bom trabalho no Bahia, e saiu só porque o próprio Guilherme Belentini, o presidente do Bahia, que demitiu o Anderson, falou que não foi culpa do Anderson, foi porque o calendário botou o Bahia numa situação em que o Bahia inevitavelmente teria uma série ruim de resultados em determinado momento do ano, e ele acabou não conseguindo segurar. E o Anderson acaba também, e dessa passagem do Anderson no Ceará, acaba não indo tão bem assim, e ele acaba saindo, apesar de eu achar ele um bom técnico. Daí vem a Dilson Batista e a Argel, que acho que foram duas escolhas erradas do Ceará para a situação dele. Até pelo perfil de time que o Ceará estava tentando montar, o perfil de trabalho que vinha lá com o Jorginho, com o Lee, daí você vê o Lisca principalmente, o Anderson, tudo. O Adilson é um técnico com um trabalho um pouco mais fogoso ali, um técnico mais imediato. Não é um trabalho que se pensa tanto em estruturar um trabalho, tudo, né? E depois o Argel, daí eu achei uma escolha bem equivocada mesmo, mas o Argel também é um técnico que também tem muito essa pegada. Tudo bem, o Ceará já estava num momento que estava tentando mais pensar em que sair do rebaixamento do que qualquer coisa, mas acabou sendo um trabalho complicado. E daí vem o Argel, começa o ano. E daí o Ceará não começa bem, até não perdendo a Copa do Nordeste, mas não começou jogando futebol consistente, o Argel cai. Depois vem o Anderson. E daí, assim, o Ceará dando uma nova chance para o Anderson, e acho que a coisa começou a andar. O time começou a se arrumar, dando bons sinais ali de que estava começando a se organizar, de que talvez alguma coisa acontecesse, só que o Anderson acaba recebendo um convite do Cruzeiro e ele aceita. E daí o Ceará perdeu o seu segundo técnico, dois de três técnicos recentes para o Cruzeiro, vai atrás do Guto Ferreira, que tinha saído do esporte. E eu achei uma ótima escolha. Primeiro porque o Guto já provou que consegue montar times interessantes com o nível de orçamento ali que o Ceará tem na questão nacional ali. Então, ele já tinha feito um trabalho decente no Bahia. Na portuguesa, ele fez um trabalho decente até. No Inter, não foi muito bem. Isso é verdade. No Inter, acho que ele poderia ter entregado mais. Mas no Bahia, ele foi bem. E até no esporte, pegando esporte, cheio de problemas internos e econômicos ali, ele fez o esporte subir da Série B, sem um time jogar um futebol brilhante, que a torcida até cornetava um pouco o time, mas, de qualquer forma, os resultados vinham. O Guto não é um técnico super brilhante e criativo, mas ele sabe fazer o feijão com arroz bem feito. Ele sabe deixar um time organizado, um time consciente de suas limitações, jogando em cima delas. E, a partir daí, fazer o suficiente para ser competitivo. E o Guto, acho que chegou bem no Ceará. Ele deu continuidade a um trabalho que já vinha melhorando com o Anderson. Então, ele soube manter aquela linha, aquela trajetória ascendente que vinha. A defesa é uma defesa que já era organizada, então a defesa acabou nem se mexendo. E acho que continua sendo o principal fator de equipe. Daí tem, por exemplo, o Luiz Otávio, que já no ano passado, quando o Ceará fez uma campanha ruim no brasileiro, escapar do rebaixamento daquele jeito, o Luiz Otávio foi um bom nome do Ceará. E se estivesse jogando num clube, num centro com mais atenção da mídia, acho que teria sido mais falado, por tudo que fez no ano passado no Ceará. O William Claus, também um bom jogador ali, que ajuda a tornar a defesa bem consistente. Samuel Xavier pela direita também, um jogador que ajuda bastante, também aparece na frente. Beleza, funciona. Fernando Pras no gol, importante também, porque é um goleiro experiente, que ajuda até, não só a orientar, mas da experiência, e até um jogador com um histórico ali, de grandes conquistas. E às vezes pode ser importante para um time ter um líder com esse perfil. E o Fernando Pras sempre teve perfil de líder, e ajuda bastante ali, numa situação dessa, até a manter o ambiente, o foco, até num trabalho lá es longo, porque tem momentos que, inevitavelmente, o jogador acaba, às vezes, perdendo um pouco disso, e o jogador com o Pras dentro da lei, que ajuda bastante. Mas acho que faltava acertar um pouco a frente, né? Acho que isso que o torcedor do Ceará mais reclamava no começo do ano. E daí o Guto fez uma coisa bem simples ali, mas que, no final das contas, tornou a coisa um pouco mais organizada ali. Ele tira o Rafael Sobbs, que, como jogador, é um jogador tecnicamente até superior ao Kleber, mas tira o Rafael Sobbs e põe o Kleber. Com isso, ele ganha uma referência mais clara no ataque, um jogador de presença física, que serve ali como um centroavante mais claro, mais evidente, e que, no final das contas, o time passa a ter um foco mais claro de como se organizar na frente. E é uma mudança ousada, porque vai um jogador que estava vindo do Barbalha, porque era artilheiro do Campeonato Cearense, um jogador que, até outro dia, estava no Exército, na Marinha, ele serviu na Marinha quando tinha 18 anos, faz 5 anos isso, até saiu matéria recentemente contando um pouco da história dele, e daí ele se torna um jogador fundamental ali na estruturação das jogadas ofensivas, tanto que ele sai como o artilheiro do Ceará nessa retinha final ali, e daí acaba ajudando ainda mais a potencializar o trabalho do Vinícius, que é um jogador que faz gol, mas também ajuda a criar jogadas, e o Ceará fica com uma cara mais clara. Para jogar a Série A deste ano, acho interessante isso, o time tem uma cara, o time tem uma lógica de funcionamento, um trabalho que, aparentemente, tem tudo para durar, pelo menos, até o fim dessa temporada ali, você não imagina que o Guto seja um técnico que tenha sido contratado como emergente, e pode sair a qualquer momento, ainda mais agora tendo esse título, então, ele fica com uma... com costas mais largas ali dentro, para se garantir por mais tempo. Então, o Ceará, acho que o Ceará, talvez tenha achado um pouco algo que o Fortaleza e o Bahia já tinham achado, que era um pouco uma linha de trabalho mais clara dentro de campo, para conseguir ter um desempenho um pouco mais consistente no cenário nacional, coisa que faltou para o Ceará no passado, porque ficou troca-troca de técnicos, alguns azares, no caso do Lisca e do Enderson, que não funcionou naquele momento, mas acho que o Ceará chega mais interessante ali. em relação ao Bahia, faça um outro vídeo do Bahia depois, porque esse vídeo aqui é mesmo para falar do campeão Ceará. O Bahia é um time que ainda tem que se acertar ali com o Roger, que acho que é um técnico que dá uma linha de trabalho também, até na sucessão que vem do Bahia, mas a torcida está começando a ficar incomodada, e quando a torcida começa a ficar muito incomodada, isso nem sempre é bom sinal, isso acaba criando uma pressão ali no trabalho. Mas o Ceará já não tem mais isso, então acho que tem o potencial de fazer uma campanha na Série A melhor do que a do ano passado. Não vou ficar querendo dar muito teto, porque essa temporada está toda quebrada, com os times que pararam, voltaram, troca, vão jogar sem público, então vai ter que viajar muito também, e daí a gente vai ter que ver o que acontece, mas acho que o Ceará tem o potencial de fazer uma campanha melhor do que a do ano passado, mais tranquila para o seu torcedor. E daí, assim, se isso significa ficar na vaga sul-americana, tentar pegar uma vaga na pré-libertadores ou não, aí já é um pouco ousado demais ficar querendo adivinhar. Eu acho que é mais tranquilo, acho que é uma campanha de meio de tabela, se tudo continuar nessa linha, nessa trajetória, acho que dá para conseguir. mas é isso, é isso, então acho que é interessante ver isso, o futebol do Nordeste que já estava com dois times representando nacionalmente bem, agora um terceiro que finalmente parece ter achado um pouco a mão aí dentro de campo, para o trabalho fora de campo ter também de ser um pouco mais reconhecido, tá bom? Parabéns ao torcedor do Ceará pelo título, se gostou dá um joinha, não gostou dá um pô? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber a notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham e tchau!